Além de qualquer regra da quebra, além da média, sou exceção É assim que nós vivemos livre Mais que seu hype pago e as hashtags gratidão Então não, não me subestime Mais que o som de dois minutos que tem seis efrão GR cresce aqui na zona Levanta a mão pro alto que esse bicho é de bandido Da geral rendido Da geral rendido Levanta a mão pro alto que esse bicho é de bandido Aê, 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 aê Quero ter três gritam aí Sua micé é um caixa Só que você sabe bem Como é que eu faço e a rima é louca Se não entendeu, esse cara não é um mota Não pode ser um mata, mas ele faz o rap pela trocha Mas você sabe, aqui nessa pista tá com Falei de faixa, até falei de postal Na passada, só que você sabe, né, postal Então voltou a batalha E todo mundo viu que você mandou só decorada Só que tá tudo bem, na pinta é trinta segundos Então se vira porque você não arrumou nada E eu mandei um ataque Mas tá suado Tá arrumando Cê quer sua minha aparência, logo você que não entendeu Sua orelha parece uma cama de concreto da cadeia Cê tá tirado, cê é creio pra caralho Sai daqui meu truto, é questão de rima, você cai Ai, sinceramente rima, você é só cênico Ele parece o filho do mato, é esquizofrênico Ai, tá tirando, aqui é gastação Trombou o caixa, vai pro caixão, nós assombração Ai, cê tá moscando, ô Luciano Hulk O que cê tem de nariz, o caixa não tem de muque É isso rapaziada Guardem de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de K16 E barulhos pra quem gostou do caixa baixa Vocês caixa baixa, 1 a 0 e tudo que vai Volta! E aí família, vamos dar a vibe nebo, caralho Terça-feira, tá o Bruno da porra Cês poderiam tá fazendo vários bagunhos, mas cês tão na batalha Então levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Quero ver matar ele 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 Você tá ligado, eu te mato Porque você é fraco, tranquilo Cê tá ligado fazendo bagulho com rap entrelaço Sinceramente quero a minha aparência Bagulho é louco, aqui você não fuma deb Cê parece até o pinguim no filme de Jim Carrey Cê tá moscando, cê é feinho, cê é pequenininho, cê é de cantinho Cê tá ligado o bagulho é louco enquanto eu rimo você fica pianinho Tá tranquilo que cê tem de nariz, cê não tem de talento, cê não tem argumento Eu represento, cê não tem conhecimento Questão de rima eu sou bom, te aposento É isso mesmo, sempre acrescento, progresso Eu quero é isso, cê tá ligado, questão de rima Encaixei no beat, você na minha frente e até deu sumiço Ok, ok, ae, 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 ae Falou que eu era o pinguim, sabe bem, aqui no repeat Mano, é que eu sou pinguim Eu faço rap, ganho hype, depois você me pede feat Tá ligado mano, eu não tolero Só que minha orelha é a cama Só que eu sobrevivi na minha salva de concreto Mano, sabe aqui não fico Cê tá ligado como é que eu faço mano, resta dica Mano, sabe que nessa batalha você se perde Porque eu sobrevivi no meu inferno Eu sou Dante, só que eu sou Dante Alighieri Terceiro! 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 Ô família, só pode fazer um favor pros seis mano Costa mais pra cá sem maldade, tá meio vazio aí Pode costar de verdade, quem morde aqui não família Chega aí, cola mesmo Só os cachorros E aí, vai levanta a mão aí quem ainda beijou na boca esse ano Quem ainda foi com a namorada pro hotel Levanta a mão aí em geral Sua prima foi pro inferno porque zoou cadeirante O que vocês querem ver? Sangue! Sua prima foi pro inferno porque zoou cadeirante O que vocês querem ver? Sangue! Só que mano, eu te corto, tô no pique samurai Só que mano, você sabe, nessa batalha cê cai Eu falei que eu te corto, tô no pique samurai É porque eu sou uma lenda e eu vou, ou eu sou o tigre de Kai Nada a ver com ela essa parada O sonho dele é ser samurai, só pra pegar na espada Sai daqui, sai daqui, aqui é bang bang Se é samurai, socorro, é só se precede o tanque Só que mano, cê não sabe na conduta É porque quem nunca pegou na espada Nunca sabe o peso dessa luta Só que cê sabe na fita Você que levou pra um lado, pessoal na fita Eu não quero saber disso não, espada não é comigo Mas é máximo respeito, tá tranquilo, rap é abrigo Bagulho é muito louco, olha só no improvisado Samurai do tanque espada, ele só corta pros dois lados Tá suave, só que eu te mato, cê é um arrombado Eu falei de espada, só que eu te mato, cê é um cabaço É porque você falou de espada, só que eu te mato, cê é um arrombado É porque ele manja de glicógrafo, porque ele é fã do ouro, eu te mato Nem entendo dessas fitas, tá tudo tudo pode bater Luta, rima louca, se intriga, cala a boca Sinceramente, questão de rima, cê não é meu amigo Ele falou de faro, o único faro que ele conhece deve ser o Rodrigo Só que mano, eu te mato, é desaforo É faro, eu tenho um faro avançado e você na boca do lobo Só que mano, sabe, é pico e crioulo Cê toma ponte, você não sabe, não é fita, amor Cê tá ligado, eu vou te bater pau no cu da milícia Tenho faro avançado, cachorro de policia Aí, cê tá tirando, sai daqui, meu truta Nós é maloca, sinceramente, cê corre com os recrutas É isso, rapaziada, muito barulho Corne de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de K16 Barulhos pra quem gostou das rimas do Caixa Baixa